e a taca 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 na buchaca meu deus e da um lanche oi e aí tá que delícia é dom Me manda um euro aí pra comprar um carro. Pela marroma. Já tá o elemental, já foi embora. Vou ativar o botão de deitar. Carroco, suba. Retomar o motor. Tá com perto. Chegou. Choc, rudimentar. Conseguimos o lead. Carroco, suba. Carroco, suba. agora é o primeiro maluco né do nada ele desiste vamos jogar sombra o prêmio é mentiroso chat ele falou que ia pegar lendária hoje não vai pegar mas ele ele pensou que tava fácil tem noia só tem primo então sai do ponto bono pela mão deixa eu ganhar nossa é difícil e eu tô caindo com o gona aqui esses dois agora caiu os amigos do andrezinho vai nem entrar eu acho legal né gona aí ó ai gona gostoso salve primo gostoso ó gostoso japa malvado aqui esse o 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